Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês, gente? Tamo de volta em mais um vídeo, em mais um diário da gravidez que eu sei que vocês tão amando, vocês tão adorando saber, né? Essa fase aí, minha gravidinha, compartilhando com vocês Então, hoje eu vou fazer o diário do quinto mês de gestação, gente E pra quem ainda não viu os outros diários do... o diário da gravidez De um a três meses eu fiz junto, né? Que foi quando eu revelei pra vocês que eu tava gravidinha e depois eu fiz esse diário Aí tem o diário do quarto mês E agora o diário do quinto mês, tá bom? Pra quem não conferiu o diário do primeiro mês até o quarto Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Pra vocês irem lá e conferirem como é que foi, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos falar do quinto mês Então, gente, o quinto mês de gestação começou muito bacana Porque começou com o Miguel mexendo bastante Começou a mexer mais porque ele... É... no quarto mês foi quando ele iniciou a começar daquelas mexidinhas de leve e tudo mais, né? Agora ele tá mexendo um pouco mais O Miguel é um pouco mais calmo do que o Pedro, viu, gente? Porque o Pedro mexia o dia inteiro que Deus deu E o Miguel não, gente O Miguel, ele mexe É... quando dá lá pras sete horas da noite Ele começa a mexer E vai mexendo até a hora de eu dormir De madrugada ele mexe também E de manhã, quando eu acordo Que eu acordo bem cedo, né? Por volta das cinco É... ele começa a mexer de novo Por volta das cinco horas da manhã E quando dá seis horas ele para E ele fica o dia inteiro gatinho, gente Na barriga assim, sossegado Fala, meu filho, você dorme o dia? E fica acordado à noite? Então eu falei isso para o Guilherme O Guilherme até falou Ó, tá errado Tem que brigar com o Miguel Porque ele tá dormindo o dia inteiro Ficando acordado de noite Então quando ele nascer ele vai querer fazer isso Brincadeiras à parte, né, gente? Mas ele mexe mais o período da noite E não mexe durante o dia Não mexe bem Bem difícil ele mexer É... no quinto mês também O que aconteceu, gente? Pensa numa pessoa que ficou um pouco mais emotiva, né? Mais emoções Tem algumas coisas que eu fico mais emotiva Que eu fico mais estressada Eu sou uma pessoa tranquila em si Não sou de me estressar muito, não Mas ultimamente, assim Tem coisa que me estressa um pouco mais rápido Do que o normal, né? E tem coisa que me deixa emocionada Um pouco mais rápido do que o normal também É... faz parte da gravidez, né, gente? Acontece essas coisas Mas foi basicamente isso O que eu senti nesse quinto mês, gente? Olha, sério, gente Esse quinto mês foi tenso Tenso, 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 assim De dores nas costas Mais do que o quarto mês Muita dores nas costas Assim, eu durmo na mesma posição É um costume meu Um hábito meu já Não é porque eu tô grávida E, assim, muita dor nas costas Demais, demais, demais E muita dor na perna Quando eu fico muito tempo em pé Quando eu fico um bom tempo fazendo comida Ou um bom tempo brincando Lá no quintal com o Pedro Fico lá com os meninos A minha perna tem doído muito, muito, muito É... vou deixar passar no videozinho aí pra vocês Pra vocês verem Eu tenho bastante varizes Eu já tinha varizes antes de engravidar do Miguel Depois que eu tive o Pedro Começou a surtir mais os efeitos das varizes Que eu também já tinha antes de ter o Pedro Mas aí quando eu engravidei do Miguel Parece que essa proporção aumentou Então eu tô tendo muito mais varizes Então tá estourando bastante Então tá doendo demais as minhas pernas E eu vou deixar um videozinho aí pra vocês verem Como que tá minhas perninhas de varizes E aí como que tá? Tem bastante varizes, né? Eu considero muita, né? Mas a gente vai achar que é pouca, mas é muita E gente, fica bem dolorido, né? Bem pesado as minhas pernas E gente, como eu tô falando assim Dos sintomas que eu senti Vou continuar neles e depois Eu parto pra falar do Miguelzinho, tá bom? É... o que que acontece? Fui na consulta, né? Tava tudo bem, graças a Deus Tudo bem com a gente, né? É... eu tava com a pressão normal 10 por 6 Sempre tá ficando assim 10 por 6, 9 por 6 E engordei mais 2,1kg Isso mesmo, gente No outro diário eu acho que eu falei Que eu engordei 2kg, se eu não me engano Né? E nesse mês No quinto mês Eu engordei 2,7kg Eu falei Esse mês eu acho que eu tenho engordado menos, né? Quando eu cheguei lá que eu me pesei Eu falei Nossa, isso tudo Isso tudo, gente 2,1kg Que eu já engordei mais uma vez novamente, né? Então acho que agora Eu tava com Eu não lembro agora o total Quanto eu engordei Mas aí eu deixo passando aí pra vocês Quanto eu já engordei Na justação desde o início até agora Deixo passando aí Que eu não lembro agora É... Então assim De sintomas meus Foram esses, gente É... Passar mal mesmo, assim Azia de vez em quando Assim, pela manhã Muita azia Muita azia Às vezes eu fico É, enjoada só de beber água A cheiro, não Cheiro é muito difícil Mas é mais quando eu como alguma coisa Fico um pouquinho enjoada Mas fora disso não Fica tudo bem, tudo tranquilo E acho que só, gente Acho que foram essas coisas Que aconteceram nesse mês É... O quinto mês foi tranquilo pra mim Só muitas dores nas costas Um pouquinho de azia Mesma coisa do quarto mês, né E enjoo também um pouquinho E o Miguel tá bem Graças a Deus O quinto mês a gente fez a morfológica Tá tudo bem com ele Tá tudo direitinho Tudo dentro do padrão Vou deixar passando aí pra vocês O videozinho, tá bom? É... Da nossa ultra Do quinto mês Oi, minhas lindas Tudo bem com vocês? Estamos indo bater Uma ultra Só no caminhão aqui, né? Tô fazendo barulho É... Que dia hoje? Conversar da minha avó Ah, hoje é dia 4 de maio, gente É... O filho tá ali, ó Ele tá preso no cinto De cintura, tá? Não é esse cinto aqui É aquele cinto só de cintura Ele tá virado pra trás Porque ele tá olhando ali as coisas Mas ele tá presinho bem firme, ó Não dá pra ver Porque a roupa dele é escura Guilherme Oi Estou indo lá bater a ultra Pra deixar registrada aí Pra eu colocar no diário da gravidez Pra vocês É a morfológica Tô bem ansiosa, viu? Pra bater essa ultra Então vamos lá bater a ultra Eu fumo um pouquinho da ultra pra vocês E quando for o diário da gravidez Eu coloco O dia tá bonito Eu tô fazendo sol Amo sol Adoro sol Então vamos que vamos, né, Pedro? Ah, gente Antes que eu esqueça Eu tô com a minha máscara aqui Mas eu não vou colocar a máscara dentro do carro Eu vou colocar pra sair do carro E quando eu for entrar E o Guilherme tá com a dele aqui também A dele é verde Quando eu entrar no carro Eu tiro E coloco na sacolinha E lavo quando chegar em casa, né? Mas eu só vou colocar Quando eu for sair do carro Porque a ágia sabe Pra ficar de máscara, né? Só que quando eu saio do carro Que eu coloco Eu tô prestes a sair Eu vou Vai demorar um pouquinho Pra chegar lá E quando chegar lá Eu vou Eu tô com a minha máscara 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 Vocês viram aí, gente? A outra do quinto mês Tá tudo bem com o Miguel? Vou deixar passando as informações Pra vocês aí também Qual o tamanho? O tamanho dele Eu acho que não colocaram na outra Colocaram só o peso esse mês Mas tem o peso O tamanho da circunferência Eu acho que da cabecinha dele Uma coisa assim Vou deixar passando aí pra vocês Pra vocês verem, tá bom? Mas foi basicamente isso O quinto mês foi bem tranquilo Teve essas coisinhas E continuamos aqui, né? Cuidando Tô olhando o Pedro ali, gente Cuidando do baby Miguel Mas ele está ótimo Graças a Deus Graças ao meu mundo Está tudo bem Tudo tranquilo E a gente está super bem de saúde também Mas eu acho que Basicamente foi isso Do quinto mês Espero que vocês tenham gostado aí, né? De conferir, né? As coisinhas que aconteceram Vou mostrar minha barriguinha pra vocês Pra vocês verem como que ela tá, tá bom? A nossa barriguinha do quinto mês Como que ela tá Já tá crescendo bastante, né? Não tanto, mas tá crescendo Eu achei que agora ela deu Foi crescendo mais devagarzinho agora Mas eu espero que vocês tenham gostado Do Diário da Gravidez, tá bom? Se gostou não esquece de dar like Se inscreve no canal E fica aí com a gente Pra curtir mais e mais vídeos Da gravidez Vlogs e tudo mais, tá bom? Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.